Em verdade, em verdade vos digo... Senhor, que é a impressão minha ou é a quarta vez esta semana que eu vos vejo com essa túnica? Está cheia de nóduas, senhor. Senhor, por que não cuidais melhor da vossa exame pessoal? Não, isto foi nas bodas de Canaã, que havia um leitãozinho, aquele leitãozinho, que espirrou, pingou, pá pá. Senhor, essa é outra. As vossas maneiras à mesa deixam-me muito a desejar. Não gostais, é? Não gostais? Não gostais da maneira como o vosso senhor come à mesa, é? Não, 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 não. Estou indo a beijar outro Messias. Ah, olha, olha. Olha. Escutaste-se? Viste-te o que fizeste? Senhor, senhor. Desculpá-se, senhor. Senhor, desculpá-se. Eu vou agar. Senhor, desculpá-se. Senhor, desculpá-se. Senhor, desculpá-se.